Música Noite de estreia. A expectativa pode ser vista no rosto de cada jovem que participa do programa Valores de Minas. Em sua terceira edição, o programa desenvolvido pelo Servas tem como finalidade promover atividades artísticas e estimular o talento de jovens do ensino básico e fundamental das escolas estaduais. Todo ano, 500 estudantes são selecionados para participar do programa. Durante os 12 meses, eles participam de atividades como oficinas de teatro, música, dança, circos e artes plásticas. O resultado de todo esse preparo é um espetáculo grandioso que, segundo o governador Aécio Neves, pode ser comparado às apresentações da Broadway. Eu acho que aqui a gente não está devendo nada à Broadway pelo talento, pela inspiração, pela emoção que vocês passam. Este ano, os alunos contaram a saga de dois pescadores que não conseguem mais tirar o sustento do rio São Francisco. O termo escolhido foi Opara, que usa figuras do folclore brasileiro para homenagear o velho Chico. Em muitos casos, este é o primeiro contato dos alunos com formas de arte tão diversas. Um trabalho de superação diária que reflete na autoestima dos estudantes. A gente percebe a diferença na vida desses meninos, no primeiro dia que eles chegam aqui, no começo do ano, e desse momento, que ao mesmo tempo que é um momento de celebração, é também um momento de despedida. Esse espetáculo que é todo feito com ideias deles, criatividade deles. Na verdade, é uma formatura, quer dizer, é o encerramento dessa etapa do programa. Embora uma parte desses meninos permaneçam no próximo ano, numa turma, vamos chamar assim, especialização, e depois passam a trabalhar com monitores e outros programas sociais do Governo do Estado. O que a gente sente numa noite como essa é muita emoção. Todo mundo que se envolveu, que trabalhou nesse ano todo. E muita alegria também, de perceber a alegria no olho de cada um desses meninos. A expectativa é muito boa, porque o espetáculo tem um enredo muito bom, falando sobre a cultura do rio São Francisco. No caso, a importância para mim foi praticamente 10 meses de treinamento. Para chegar ao final, nós estávamos fazendo esse espetáculo tão lindo para acenar agora. Aécio Neves assistiu ao espetáculo e recebeu um livro de poesias elaborado e ilustrado pelos alunos do programa. O governador falou sobre a importância das parcerias entre o Governo do Estado, os Servas e a iniciativa privada. Coordenado pelo Servas, com a participação do setor privado mineiro, com a participação de várias empresas mineiras. Portanto, é uma mobilização importante da sociedade mineira, que está permitindo a centenas de jovens, anualmente, se prepararem, encontrarem a sua vocação e, quem sabe, a partir dessa vocação, encontrarem um caminho nas suas próprias vidas. Então, é um daqueles momentos de relaxamento que me dá muita alegria, porque, repito, não se trata de uma ação de governo. Eu aqui sou mais um na plateia, para bater palma, para tantos mineiros que se mobilizaram para viabilizar mais um ano desse programa. O governo, 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 o governo Amém.